Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor, junto com a equipe de apoio maravilhosa. Não é qualquer um que tem essa equipe, né? Bora pra prova, completar esses 42! Vamos lá, Corre Professor! E o V pra Virgínia! Ficar fixado em frente à sua camiseta, pra que ele possa fazer uma boa leitura aí quando passar. Vem a maratona, os 10 quilômetros, serão já mais de 12 mil hoje. Resultado, após a chegar. Olha! Você vai encontrar aí no nosso... Põe em cima dela, a bolinha. Põe aqui assim. O senhor vai acabar com esse músico que você estava aqui. Vou lá, tem que erguer mais. Vinícius! Aí! Eu sabia que eu ia te encontrar. E aí, professor? Tudo bom, Coytá? E aí, tudo bom? Tudo bom? E aí, boa prova? Vamos lá, vamos lá. Olá, bom dia! Corre, professor! Bom dia! Junto com o triatleta! Ora, é qualquer coisa? Ah, fome! Ah, erva! Sabia que a gente ia se encontrar. É, pensa, bem. Ali, ó. E aí, corre, professor. Vai lá, todo mundo junto. Boa prova, Ema. Tamo junto. Tamo junto. Fala! Vanessa também por aqui. Boa prova, Vanessa! Corre, professor! Ah! Ah! São seis horas e vinte e quatro minutos prontos para a largada que acontecerá seis e meia Aqui o pelotão verde, lá na frente pelotão azul, pelotão quênia, atrás pelotão branco e aqui pelotão verde Bora completar esses quarenta e dois, corre professor! Corre professor! Boa prova! Completa sorrindo! Corre professora, corre professora, corre professor, corre agora E todo mundo vai andar ainda por frente Valeu, valeu Valeu Bora para essa largada logo Largamos! 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 Não, não, larga Não, não, larga Agora vai Corre professor! Bora lá! Boa prova! Boa prova! Boa prova, galera! Está chegando a hora! Boa prova! Bala! 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 Vem, 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 vem! Corre professor! Largamos! Essa é a luteira de dinheiro e barulho na luta! É pra você! Vamos de novo! Até daqui a pouco! Uhul! Corre, professor! Boa prova! Corre, professor! Até daqui a 42 km! Com certeza! E sorrindo! Isso! Aplausos E a gente pega tudo! A placa também! Aplausos E a água! Aplausos Aplausos Obrigado.